Imagine uma psicografia que traga a seguinte informação. Você foi escolhido exclusivamente por Jesus para difundir o Evangelho no mundo. Você acreditaria nisso? A tua vaidade seria suficientemente grande para acreditar ter uma missão designada por Jesus? Nós sabemos como os Espíritos se utilizam desse tipo de abordagem para pegar as pessoas pelo amor próprio. As pessoas, cada qual individualmente, mas também as pessoas enquanto grupo. Há uma frase de Kardec que diz exatamente isso. Abre aspas. Um médium pode ser fascinado como pode um grupo ser mistificado. Ou seja, da mesma forma que um médium pode cair nesse tipo de armadilha, um grupo de pessoas também pode. Ah não, Rafael. Mas uma mensagem assim seria muito bizarra. Que uma pessoa sozinha seja iludida até dá para imaginar. Mas um grupo, ainda mais cheio de pessoas experientes, é mais difícil de acontecer. Pois é. Na teoria, seria mais difícil. Mas, aparentemente, a história do movimento espírita no Brasil nos mostra o contrário. Isto porque, num dado momento, a partir de 1938, as pessoas acreditaram cegamente. Algumas pessoas acreditaram convenientemente em uma revelação religiosa feita pelo médium Chico Xavier. Eu estou falando do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nessa obra, vamos encontrar a ideia de que o Cristo escolheu o Brasil para ter protagonismo na regeneração da humanidade. Mas não só isso. Nesse livro, é revelado que a Federação Espírita Brasileira foi escolhida para auxiliar nesse processo através do Espiritismo. Espiritismo, vejamos como a ânsia missionária fundamenta uma mistificação. Porque a missão revelada é a missão de uma instituição. Então, a missão não é minha nem sua, nem nossa, mas da federação, dessa entidade. Só que a federação é feita por pessoas. Então, para que essa missão seja cumprida, ela precisa que pessoas trabalhem para que isso aconteça. E é aí que está o pulo do gato. Muito embora ninguém possa diretamente atribuir a si uma condição especial, essa condição é alcançada por associação. Já que quem faz parte da federação acredita fazer parte de algo maior. Ao invés do Espírito designar fulano ou beltrano, ele teve a sacada genial de designar a personalidade jurídica, mas não a material que existe, e sim a personalidade jurídica espiritual. Então, para se sentir especial, basta se associar. Ao fazer parte, você estará colaborando para que a vontade do Cristo se realize. Se a designação do Espírito fosse pessoal, a missão seria interrompida com a morte da pessoa ou das pessoas. Mas como é o CNPJ espiritual que tem essa chancela, o status divino da missão é atribuído por tabela, como se todos os envolvidos com a entidade tivessem missões secundárias. Afinal, ao se dedicarem àquele trabalho, estarão concorrendo para que a missão institucional seja cumprida. Não vamos nos esquecer que essa ideia vem na esteira da ideia de que o Brasil foi escolhido para ser o protagonista na transformação do mundo. Perceba a megalomania, a ideia de um país escolhido, já deveria ser suficiente para constatar o absurdo. Não bastasse isso, ainda se elege uma religião em preferência a todas as outras. E dentro dessa religião, uma instituição goza de legitimidade junto ao Cristo. Como se o brasileiro, pelo fato de ser brasileiro, fosse potencialmente vocacionado para ser mais cristão que os indivíduos de outras nacionalidades. Ainda mais se for espírita. Essa ideia tem consequência. Vejamos três aspectos práticos dessa revelação religiosa. Primeiro, doutrinação. Para entender como se fundamenta o proselitismo religioso, vamos nos valer do Estatuto da Federação Espírita Brasileira. Porque lá no capítulo 11 do Conselho Federativo Nacional é dito o seguinte, presta atenção. Artigo 63. O Conselho Federativo fará sentir a todas as sociedades espíritas do Brasil que lhes cabe pôr em prática a exposição contida no coração do mundo, pátria do evangelho de Chico Xavier. Nós lemos. Fará sentir. É mais do que entender. Tem que se emocionar com a história. É preciso emocionar as pessoas para que elas aceitem o mito de fundação do Brasil. Assim como o mito de fundação da religião espírita, capitaneada pela FEB. Quando você sentir o livro, você vai sentir a federação. Ao ter essa sensação, você vai querer se associar. Você vai querer fazer parte. Até porque, fazendo parte, você também vai se sentir especial. Isso em razão do próximo ponto, que é o ponto da autoridade legítima. O trabalho de doutrinação visa pôr todos os espíritas debaixo do guarda-chuva da FEB. A presunção é tão grande que o livro explica que todos os espíritas meio que já fazem parte dela. Queiram ou não, gostem ou não, abre aspas. Todos os grupos doutrinários, ainda os que se lhes conservem contrários ou indiferentes, estão ligados a ela por laços indissolúveis no mundo espiritual. Isso significa que não adianta ser contrário à FEB, porque estamos todos presos a ela por laços espirituais que não se rompem. Não adianta resistir. Resistir é ir contra a tendência espiritual de se unir à federação. É como se o espírita fosse destinado a ser trabalhador federativo por natureza. Por isso, o certo é aceitar. Aceita que dói menos. Isso seria uma demonstração de sabedoria, de iluminação espiritual. Ou seja, colaborar com a FEB é uma questão de consciência. Consciência do seu papel enquanto espírita, mas, sobretudo, consciência do papel que a FEB tem. A consequência disso é a seguinte, qualquer outra instituição espírita, sobretudo de expressão nacional, que queira existir sem qualquer vínculo federativo, só faz isso porque não compreendeu que a FEB é que possui a autoridade legítima para difundir o cristianismo rede vivo. Se só a FEB é legítima pela missão que possui, qualquer outro trabalho que não esteja sob o seu guarda-chuva não terá o mesmo valor. Afinal, só a FEB tem uma origem e uma destinação atreladas ao futuro do país, portanto, ao futuro do planeta. Compreendida a autoridade legítima, vale considerar o seguinte, ela é isenta de erros. Não é à toa que vamos encontrar o Haroldo Dutra dizer que a FEB não erra, de maneira que as críticas devem ser feitas de uma forma que separe as pessoas da instituição, como se isso fosse possível, como se esta pudesse existir sem aquelas. A base desse raciocínio é que o ser humano é falho, mas a entidade não, já que ela faz parte de um plano maior. Portanto, a sua autoridade espiritual não pode ser questionada, não pode ser criticada, como não poderia ser diferente, esse status institucional tem graves consequências para o movimento espírita. Inclusive porque a doutrinação religiosa em torno desse mito de criação tem efeitos diretos na própria história do espiritismo no Brasil. Basta pensar em como essa suposta escolha da FEB tende a justificar toda a luta política que aconteceu a fim de que ela pudesse exercer a sua hegemonia unificadora. De uma forma que ninguém vai falar de disputas mais ou menos éticas, porque, no final das contas, a ideia que se passa é que a FEB é o que é e está no lugar que está porque foi escolhida. Desde que se concorra para que ela cumpra a sua missão, não importa o que foi feito, o que aconteceu acaba sendo justificado. E digo mais, talvez nem importe o que venha a ser feito. Aliás, essa ideia de que os fins justificam os meios encontra-se presente no texto do livro, porque o caráter fascista da obra não está apenas nesse nacionalismo evangélico salvacionista. A propaganda política de extrema-direita é explícita. Lá no final do livro, quando se comenta os acontecimentos do Brasil contemporâneo à publicação, é dito o seguinte, abre aspas, As medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições. A bem das instituições para salvaguardar a pátria. Então, se é para garantir os destinos do Brasil, não importa se se usa de violência. Vamos nos lembrar que estamos no ano de 1938. O congresso já tinha sido fechado. A ditadura Vargas estava tocando o terror. Mas não importa a tortura e o assassinato, porque os fins justificam os meios. O viés autoritário da obra não se limita à pregação religiosa. Ela se associa explicitamente ao fascismo. Essa absurda contradição com a moral cristã foi aceita e continua sendo aceita cegamente. Como nós vimos, esse livro é referenciado no Estatuto da Febe, porque é esse livro que lhe fundamenta ideologicamente. Lembrem-se disso quando você ver alguém dizer que a Febe é politicamente neutra. Nunca foi. E a justificativa será sempre a mesma. A existência de uma ameaça que pode comprometer os destinos missionários do país e da Febe. Isso é tão bizarro que toda a justificativa que esse livro apresenta em relação àquelas medidas de repressão, que é o femismo para a tortura e assassinato. Pois é, tudo isso poderia ser utilizado agora em 2023, caso o congresso tivesse sido fechado e se tivesse instalada uma ditadura militar, como pretendiam os criminosos do 8 de janeiro. Mas, para encerrar, voltemos à frase de Kardec. Um médium pode ser fascinado como pode um grupo ser mistificado. Quem já entrou em contato com alguém obsediado dessa forma sabe como é difícil lidar com a prepotência de quem se acredita ser especial. Se outras pessoas se deixarem levar pelo seu fanatismo, é possível até que se crie uma seita, tamanha a necessidade do indivíduo de impor a sua vontade. Se entendermos bem o que se passa na cabeça de quem se deixa levar por esses absurdos, poderemos imaginar o que acontece quando um grupo de pessoas abraça uma mistificação dessa natureza. Infelizmente, ninguém precisa ir muito longe para ver as consequências disso na prática. Basta entendermos um pouco da história do movimento espírita no Brasil, infelizmente, basta analisarmos a situação do espiritismo hoje em dia. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhá-lo com outras pessoas. É isso, até uma próxima, valeu! E aí E aí E aí